Bom dia a todos, bom dia à imprensa. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a região metropolitana. Saudar aqui meus companheiros prefeitos. Prefeito Paulo de Glorinha, pela oportunidade de estar junto. Prefeito Murilo, que na composição também é meu vice-presidente na chapa da Associação dos Prefeitos da Grampal. Prefeito Pascoal segue mais na Assume, que é a Autoridade de Assuntos Metropolitanos. E o prefeito Vomir, que é o prefeito muito ativo na nossa região, prefeito Sapucaia, obrigado por me acompanhar aqui nessa coletiva de imprensa, onde a gente tem a responsabilidade de falar dos temas que são sensíveis à região metropolitana. Afinal de contas, metade da população gaúcha mora aqui na região metropolitana. E, consequentemente, onde a gente tem os maiores desafios da economia, também as vulnerabilidades também estão aqui. E cabe a nós, prefeitos, a partir das decisões que tomamos nesse colegiado, melhorar a vida dos gaúchos, das pessoas que mais precisam da ação dos prefeitos. As cidades, elas acontecem e é nas cidades que as pessoas vivem e buscam se envolver e crescer. E é ali que a gente luta como prefeito no desafio diário de tornar as nossas cidades cada vez mais competitivas e atendendo as necessidades sociais da população. A gente sabe dos grandes desafios na educação, na saúde. Então, agradecer a oportunidade de a gente poder falar nesse tema e abrir, para que vocês possam tirar as dúvidas do que vocês... Obrigado, prefeito. Prefeito André, prefeito de Itacoari também, presente. Então, para nós é uma honra. A gente toca a entidade junto com cada prefeito. O prefeito Mello foi o nosso primeiro presidente. Um prefeito muito importante que trouxe, inclusive, a nossa entidade para dentro do Instituto Caldeira, que é um local onde tem uma ligação diária com inovação, com tecnologia, um ambiente onde a gente dá uma oxigenação para a nossa entidade. E, ao mesmo tempo, nesse primeiro ano, já conseguiu nos colocar dentro do South Summit. foi um prefeito que justamente traz, abre a porta da Grampal para a gente poder discutir inovação e tecnologia no estado do Rio Grande do Sul. Então, ali a gente tem um ambiente mensal para a gente conversar entre prefeitos. Hoje a gente atua com 10 fóruns, fóruns de educação, fóruns de assistência, fóruns de inovação, fóruns de saúde. E todos esses fóruns é onde a gente tira os temas para a nossa escola de gestão, para qualificar os prefeitos e os nossos gestores de cada pasta. Também tirando nesses fóruns as necessidades de cada prefeitura. Para vocês terem uma ideia, hoje, dentro da nossa estrutura de compra, o que nos une, o que nos move, o que foram os primeiros objetivos com que fez que prefeitos, há 40 anos atrás, se unissem para montar uma associação como a Grampal, a Costa Doce ou a Carbonífera. A possibilidade de melhorar a compra e, através da compra, diminuir as despesas das prefeituras. Nós, só na nossa estrutura de licitações e contratos dentro da Grampal, nós economizamos quase 51 milhões em compras. Alguns remédios com 70% abaixo do preço de mercado por conta desse grande volume em que 20 prefeituras se unem para fazer a compra. Esse foi o primeiro grande objetivo de unir as prefeituras e fazer os consórcios ou as associações. E, claro, que aí vieram outros temas, veio a saúde, veio os problemas da assistência social, os moradores de rua, o transporte, enfim, começam a surgir como temas que nós, prefeitos, precisamos encontrar solução. Então, agradecer a oportunidade e abrir para que a imprensa possa fazer perguntas, não só para mim, se quiser perguntar para qualquer um dos colegas aqui também, a gente está disponível aí para responder. Primeiro, é uma gestão de continuidade. A gente vem, prefeito Melo, depois prefeito Rodrigo Batistella, agora o Pascoal, e a gente assume na sequência do Pascoal. Dentro dessa estrutura, nada do que a gente construiu, a gente deixou de construir junto. Então, é dar seguimento a tudo, melhorar as compras, continuar fazendo compras, porque a gente está vendo o bom resultado que a gente tem ao fazer as compras coletivas. Uma prefeitura, às vezes, pequena, faz uma compra e ela vem aqui e tem 70% abaixo do preço de mercado por causa do volume. Mas os grandes desafios que a gente tem para enfrentar, além do transporte, que é dar seguimento e pegar bons exemplos, como a prefeita Fátima. A prefeita Fátima vem há tempo trabalhando lá no tema, que é a modelagem do seu transporte. Ela conseguiu fazer a licitação do transporte, a licitação da bilhetagem e também fez a licitação para a publicidade. E trouxe a bilhetagem para dentro da estrutura da prefeitura. Esse é um bom exemplo que nós, como prefeitos, dentro do nosso fórum, a gente discute para ver a possibilidade de a gente ir encontrando alternativas para o transporte público metropolitano. Outro tema importantíssimo é a questão da saúde. A gente precisa, junto com o governo do Estado, resolver gargalos importantes, como assistir. A gente tem um diálogo aberto com a secretária Arita, tem conversado periodicamente. A gente tem aí uma ação junto com o governo municipal de Porto Alegre e com o governo do Estado, que é a contrarreferência. Começamos a contrarreferência. Mas o que a gente, dentro dessa gestão, quer trazer é a educação. Por que a educação? É uma bandeira que nos une como prefeitos. E que a gente vê o Estado do Rio Grande do Sul, se você chegar em qualquer escola estadual, você vai ter o mesmo ensino educacional em qualquer escola. Se o pai trocar de sair de esteio, arrumar um emprego em Gravataí ou ali do lado em Sapucaia, e a criança tiver que trocar de escola, ela chega na escola do Estado e é o mesmo ensino. Mas se ela chegar na escola de Triunfo, na escola de Guaíba, ela vai ter um ensino diferente. Então, a proposta que a gente tem para dentro da gestão, dentro do fórum de educação, é na educação infantil, a gente começar com a educação infantil, a padronização do ensino, para que toda criança saia do ensino de educação infantil, semi-alfabetizada, para poder entrar no ensino fundamental alfabetizado. E não ter esse prejuízo, porque somos como um bairro que vem de Novo Hamburgo a Porto Alegre e não conhece aqui a região metropolitana, acha que está na mesma cidade, não é, Vitorino? Está vindo, está caminhando e acha que está na mesma cidade. Não consegue identificar onde é que fica a Sapucaia, onde é que trocou para a Esteio, onde é que era São Leopoldo. E, por vezes, o pai está arrumando emprego em várias dessas cidades e quem sofre com isso é a criança, que já vem com lá os déficits da Covid, uma série de problemas, até não trocar a sala de aula, naquele ambiente novo, novo colega, tudo colégio novo, diferente, ele se depara com todo o conteúdo diferente, uma nova apostila, uma nova metodologia. Então, nós estamos trabalhando isso, já tive duas reuniões, começamos uma parceria com a Fundação Dom Cabral, foi isso, foi na gestão já do Pascual, para a gente colocar isso nos nossos programas de metas dentro do Fórum de Educação. Posso perguntar? Claro. Prefeito, sobre o programa Assistir, quais as possíveis mudanças que vocês da PRAPAL querem propor para o Secretário Estadual da Saúde para que os hospitais aqui da região não sofram tanto com essa falta de inverno? Bom, primeiro, a gente está entrando no inverno, isso nos preocupa muito, né? A gente já vem com um problema grave, imagina 105 dias aí para fazer um cateterismo, e por aí vai os problemas da alta complexidade, da média complexidade da região metropolitana. A falta de leitos, Porto Alegre hoje registra uma falta de 80 leitos, então é estimular o Estado imediatamente a ter novos leitos, a gente precisa disso, nós, prefeitos, somos parceiros o tempo todo. Esse recurso que saiu da região metropolitana, quem que absorveu? Foi nós, prefeitos. Onde a gente teve ali, por exemplo, Canoas, quase 80 milhões a menos vão assistir, e a Secretária promete que a gente vai ter esse recurso reposto até o final do mês de setembro. Então, a gente está com o diálogo aberto, conversando com o Governo do Estado, conversando com a Secretária, tivemos dois encontros, e um desses encontros se falou bastante na contra-referência, que é esse paciente que está num hospital de alta complexidade e nós, prefeitos, já estamos fazendo esse transporte. Ficou para nós, prefeitos. Se o paciente está num hospital de alta complexidade e ele precisa voltar para o hospital dele de origem, ou então para a cidade, para ser tratado melhor em casa, quem está fazendo esse transporte somos nós. Uma das grandes dificuldades que a gente está enfrentando é com a família. A família entender ele sair de um hospital de alta complexidade e se tratar num hospital de média ou se recuperar em casa. É um dos grandes desafios, é o primeiro Estado que tem isso, eu desconheço outro Estado que tenha uma regra de contra-referência, ele utilizar a alta complexidade e depois ir voltando para o hospital, fazendo a logística reversa do processo. Mas é, sem dúvida, a gente precisa de mais investimento. Na entrada do inverno, a secretária promete colocar mais 10 milhões de reais nas nossas portas de urgência e emergência e nós, prefeitos, estamos aí tirando recursos de outros lugares para suprir as necessidades da saúde. O cobertor é um só, as dificuldades são imensas, então a gente, quando precisa colocar mais médico, precisa colocar mais atendente, abrir mais uma porta, colocar mais exames, porque se você coloca mais médico atendendo, esse médico pede mais exame e pede mais remédio. Então, é uma cadeia que cresce, só cresce. Aí você não tem mais recursos, você tem menos recursos. Como é que você faz? Você tem que tirar de alguma pasta e algum serviço da prefeitura vai deixando a desejar. Então, é assim, uma conversa e um diálogo aberto, sempre com o governo do Estado, entendendo a importância da saúde, principalmente nesse momento de entrada de inverno. Prefeito, acho que, continuando a questão da saúde, eu lembro que, uma exceção entre o outro portanto, foi em que a gente tem a atenção que haveria centenas de mortes nos hospitais, caso não houvesse essa questão do assistindo. Eu gostaria de saber se a sua gestão vai manter esse discurso mais duro, realmente, junto ao governo do Estado, para que haja mais recursos. Eu tenho mais uma pergunta também, mas, fora da saúde, vocês possam fazer também. Pode, pode fazer. em relação ao modal de transporte, assim, que há muito tempo vem se falar, que é o que é o governo federal, mas se fala em expansão, mas se fala também, é mais recursos para isso, que pese ser um, ter os transfeitos novas na BESA-16, para melhorar esse local. E agora, por último, se fala em nova greve dos metroviários. Quer saber o que vocês estão fazendo, assim, a relação. Importante que o governo federal precisa participar dessa discussão da saúde, falando sobre a saúde. Eu tive já duas vezes em Brasília, conversando com o ministro Paulo Pimenta sobre isso, da necessidade de a gente ampliar a rede hospitalar aqui. A alta complexidade é um problema grave que a gente vive e precisa de recurso, precisa fazer uma reforma da tabela SUS. É impossível a gente falar sobre R$ 1,90 um hemograma, R$ 10,80 uma consulta para um médico. Quem que trabalha por R$ 10,90? Então, rever a tabela SUS, essa é uma das metas que a gente está buscando junto ao governo federal, porque a gente sabe o que pode cobrar do Estado até os limites do Estado, mas a União tem que participar. E quando a União não participa, o Estado não participa, a população bate na porta do prefeito. É o Murilo que tem que me conseguir. Eu sei o que o André de Tacorita está passando, é ele fazendo cirurgia lá. Por quê? É ele pagando o médico, tirando o recurso, pagando o médico, sem contar a judicialização, porque a pessoa, ela entra com a ação porque ela quer a cirurgia. E se não tem, e ela entra contra o Estado, entra contra o município, contra a União, quer que tenha o dinheiro no caixa para pagar, o município vai lá e faz, bloqueia de contas e pega. Então, o diálogo é duro, mas ele é sempre aberto. É um diálogo duro e aberto, mostrando a realidade do que a gente está vivendo hoje na região metropolitana, que as pessoas estão morrendo e a gente precisa ter uma ação enérgica com relação à saúde na região metropolitana. E os prefeitos todos estão vivendo isso. Com relação ao transporte, eu estive conversando com o doutor Maureno, que é o consultor da Transurbi, então ele vai apresentar esses projetos para nós, a gente precisa pensar o transporte metropolitano como um todo. Não é só a Transurbi, também são os modais, a interligação desses modais e a inovação que o Novo Hamburgo fez, que é a gente pensar aí na tarifa única e a gente fazer a gestão das tarifas, para que a gente tenha a possibilidade de ver onde estão os déficits e poder, então, pagar pelo serviço prestado, sabendo o quanto que hoje tem de lucro ou não. Essa é uma grande dificuldade que nós, prefeitos, temos em todos os modais. É sentar com as empresas de ônibus, com quem faz o transporte e saber, bom, onde é que está o número, quais são os números, porque a bilhetagem não está na nossa mão. Então, a prefeita Fátima demorou muito para fazer essa modelagem e ela, junto com a equipe dela, traz uma experiência diferente para o Brasil. Então, ela hoje tem a bilhetagem separada, tem o transporte separado e tem a parte da publicidade separada também. Então, a partir daí, ela paga o quilômetro rodado. A Transurbi tem subsídio, precisa ter uma negociação com o governo, com o governo federal também. Respondido? Eu acho que fez um questionamento da questão do Transurbi, mas hoje, se o Transurbi para, o pessoal da região maturipolitana não tem deslocamento para as empresas, mas as maturipolitanas, elas encolheram o que a Gran Pau está trabalhando com as empresas, ou constatou o governo do Estado para tirar essa ideia de licitação, essa ideia de concessão do papel e garantir a alternativa para o usuário. Aproveito o questionamento, a gente está com bastante obras nas rodovias dentro da rede de uma companhia da 448, da 116 e até mesmo na expansão da 448. Como que a Gran Pau vê essa melhoria na malha viária aqui da região? Bom, quando a gente fala de malha viária e de toda essa estrutura metropolitana, a gente vê a ausência e a grande dificuldade de diálogo com os técnicos da metropolana. Dentro dessa ótica que nós, aqui dentro, na gestão interior do prefeito Pascoal, estamos lançando, já aprovada na nossa última assembleia de final de ano, a criação da Assume, que é a autoridade dos assuntos metropolitanos. São aquilo que nos une, aquilo que nos movimenta. Prefeito Mello, por favor, prefeito. É aquilo que nos une, aquilo que nos movimenta. São problemas como o transporte, o morador de rua, a violência, a saúde. são assuntos muito do nosso dia a dia e que se confunde pela proximidade. Nós somos como se fosse, eu sou um Mello, a importância de Mello para nós, desde a primeira gestão aqui, trazendo inovação e fazendo a discussão, que nós somos como um bairro de Porto Alegre. Está muito próximo, nosso morador, ele vem e trabalha em Porto Alegre e ele precisa do transporte, mas ele chega aqui, ele tem as dificuldades, quando ele precisa da saúde, ele vem aqui, a gente vive isso e ele volta para a cidade. Então essas discussões dentro da nossa, da região metropolitana precisam muito do apoio da Metroplan. E a Metroplan, a gente vê hoje uma falência da Metroplan. Vivemos uma grande dificuldade dentro dessa instituição que não atende as nossas reivindicações e nos prejudica. Então por isso nós criamos aqui dentro, ainda na gestão do prefeito Pascoal, autoridade de assuntos metropolitanos, onde nesse tema, no fórum específico de transporte, nós vamos chamar o governo federal para falar sobre trens urb, mas fundamentalmente uma nova modelagem que a gente consiga estabelecer regras claras e eu trago mais uma vez o exemplo da prefeita Fátima que conseguiu dividir essa modelagem em bilhetagem, o transporte e também a publicidade. Por aí a gente vai precisar de recurso, entender quanto custa, poder trazer para dentro do mesmo eixo os usuários. O Melo fala bastante sobre isso, como é que pode um ônibus enviar a mão e não pode pegar o passageiro porque ele não é da mesma linha. Para a gente poder entender isso e trazer uma modelagem nova que possa atender a necessidade. Depois da pandemia cresceu muito o transporte alternativo, cresceu muito os aplicativos e esse passageiro foi saindo de dentro do ônibus, foi saindo de dentro das estruturas e quem está subsidiando isso? É nós, prefeito, mais uma vez, paga a conta da saúde, paga a conta da assistência, tira dinheiro e agora estão pagando o ônibus também. Cada prefeito aqui todo final do mês tem que dar um recurso para a empresa de ônibus para ela não parar, para não quebrar, para manter a operação com dificuldade e lutando para não aumentar a passagem. Se aumenta a passagem, tira mais gente de dentro do ônibus por causa do que é o aplicativo e os outros meios de transporte vão se tornando eficientes. Primeiro na continuidade, aqui é uma gestão de continuidade do prefeito Mello, depois Rodrigo, Pascoal e eu. É continuar fazendo aquilo que nos movimenta, nos une. Quando se começou a associação, a gente começou para comprar bem, o volume de compra. Hoje a gente economiza 70% no remédio, economizamos 52 milhões só na compra, no deságio, na compra de medicamentos para mais desses 20 municípios que compram jus aqui. Então não para nada daquilo que vem sendo conduzido pelos presidentes anteriores. Mello foi muito importante, nos levou para o Caldeira, além de nos levar para o Caldeira, a gente é inovação e tecnologia com o South Summit e a gente segue fazendo os almoços metropolitanos, a Assume, que é uma importantíssima, para nós, que é a autoridade metropolitana, mas na nossa gestão a gente quer dar uma atenção muito especial para a educação. Na educação estadual, falei sobre isso, se uma criança sai de uma escola de Porto Alegre e vem estudar na escola de Canoas, é o mesmo ensino. Se ela sai de Estei e vai para Sapucai, é o mesmo ensino. Nós, na região, nas escolas municipais, se o pai trocar de cidade para ir trabalhar em outra cidade, de Sapucai para Estei, ele vai chegar na escola e a criança vai ter outra educação, outro ensino, outra apostila, outra metodologia. Então, nós vamos trazer, junto com a Fundação Dom Cabral, que foi o prefeito Pascoal que trouxe, todo um estudo para a gente unificar dentro do Fórum da Educação a educação infantil, começando com a educação infantil. Se o pai trocou de cidade e a criança vai vir morar em Porto Alegre, vai chegar aqui e a gente vai ter o mesmo ensino. Então, esse é um caminho que a gente quer tomar para melhorar a educação da região metropolitana, melhorar os nossos índices. Nós estamos com criança e na sexta segue não sabe ler e escrever. Então, nós vamos sair com essa criança do ensino, lá na educação infantil, da educação infantil já pré-alfabetizada, para entrar no primeiro ano do ensino fundamental já sabendo ou muito sabendo ler e escrever, para que ela possa partir de alfabetizada poder absorver todo o possível do ensinamento que o professor dá para ela. É uma criança que não sabe ler e escrever. Ela tem grande dificuldade no aprendizado. Então, a nossa meta aqui é, junto com a Fundação Dom Cabral, fazer o planejamento na nossa instituição, que é a Grampal, e estender isso depois para os municípios, dentro com os nossos secretários de educação e todos eles dentro do nosso fórum, para escolher aquilo que tem de melhor hoje no Brasil. As boas práticas daquilo que tem de melhor para que essa criança consiga sair preparada para entrar no ensino fundamental. E aí, ao longo dessa caminhada estudantil, ela vai, a gente vai unificando até que quando ela chegar no ensino médio, ela também vai conversar com o Estado, porque hoje não conversa. A criança sai cada uma de uma escola com o ensinamento e chega no ensino médio, cada um com um nível de aprendizado diferente. Então, o Estado, a educação estadual, precisa conversar com a educação municipal e nós, entre prefeitos, que é uma decisão nossa. 50% da população gaúcha está aqui, 50% das crianças estão aqui. Dos desafios da alfabetização, da inovação, da tecnologia nas escolas, estão com nós, prefeitos aqui. Então, quando a gente toma uma decisão dessa e ela vem muito pelo braço da Assume, que o prefeito Pascoal vai ser meu vice-presidente dentro da Assume e foi na gestão dele que a gente criou a Assume, que é a autoridade de assuntos metropolitanos, a gente unificar essas decisões que são nossas de prefeito para melhorar a vida de quem mora na região metropolitana e principalmente das nossas crianças melhorando o índice de alfabetização é um desafio gigante e eu tenho certeza que vou ter apoio de todos os prefeitos porque essa é uma causa nobre, nós temos na região metropolitana melhor índice de alfabetização e de ensino. Eu tenho certeza que quem ganha isso é o povo gaúcho e nós não podemos dar um passo atrás quando se fala em educação. E qual a posição da Campal sobre a municipalização das escolas do Estado? Eu cito na referência à Guaíba que tem escolas que só atentam esse instituto ambiental ou instituciário como a escola Ismael, a escola da Aviana, a escola do Açado do Açado do Açado do Açado do Açado Essas escolas está definido que do sextono em diante é responsabilidade do Estado e até o sextono é responsabilidade do município. Então, é questão de tempo. Eu acho que lá em exemplo específico de Guaíba o Otaviano deve ser a última e a gente vai minimizando isso tendo menor impacto para a criança. Eu acho que cuidado aqui é com a criança e com a comunidade escolar. Mas ele é um ato que o Estado vai e passando para nós e nós vamos ir assumindo. Mas isso é uma decisão de cada prefeito e é uma decisão do Estado. Tem escolas que não se sustentam mais abertas por causa do baixo volume de criança. Então, o Estado vai passar e talvez a gente assuma ou não. Essa é uma decisão de cada prefeito. O prefeito vai olhar essa escola e não é interessante para nós assumir. Ela tem pouca criança e eu consigo absorver essa criança dentro da minha estrutura. Então, essas crianças vão vir para dentro da estrutura do município e essa escola vai continuar do Estado para ser, quem sabe, lá uma outra estrutura, um centro-dia que hoje está aumentando a quantidade de idosos na região metropolitana. Nós temos uma escola e eu tenho certeza que os prefeitos também têm aqui, que ela vai deixar de ser uma escola de educação fundamental para passar de ensino médio para ser um centro-dia onde o pai o filho vai levar o pai para passar o dia ali e aí depois o filho volta do trabalho e pega o filho no final do dia o pai para ele voltar para casa e ele vai ter atividades para os idosos dança, música uma série de atividades para manter esse idoso com a vida ativa dele. Então, cada prefeito trata isso direto com a sua coordenadoria de educação. A gente está no meio de um debate relacionado ao reajuste do ICMS. Inclusive, a FEC estaria agora precisando de propostas junto ao governo do estado para uma alímpia de 17% como é que a transpausa vem nessa posição de reajuste do ICMS em troca da manutenção dos benefícios até porque isso impacta diretamente nos cofres do município com a base dos partidos que aqui concluem. Os prefeitos estão bastante reticentes em aumentar essa alíquota. Esse é um debate que nós não estamos falando pessoalmente dentro da Grampal com nenhum prefeito até porque aqui a gente tem vários partidos a gente tem aqui uma composição e tenho certeza que há divergências. Mas eu posso dar a minha opinião e de vários prefeitos que já fizeram isso. A gente, quando baixa os impostos faz o refis e facilita para a população ter mais condições de pagar a gente aumenta a receita. Esse é um exemplo que eu posso trazer a gente diminuiu os nossos impostos conseguimos parcelar isso para os nossos contribuintes e reduzimos as alíquotas e aumentamos a receita. Isso é um tornar o Estado competitivo é um desafio de todos nós. nós prefeitos para trazer novas empresas e novos investimentos para o nosso município a gente tem que olhar para o que os estados vizinhos estão fazendo. Santa Catarina tirou a substituição tributária e eu digo pelo menos umas duas indústrias e empresas de Guaíba que se mudaram para Santa Catarina porque entenderam que lá eles iam ter mais competitividade e poder levar o seu produto para outros estados. a Fierdes agora sinalizou de repente aceitar esse aumento baixando 1% então eu sei o desafio que o governo do estado deve enfrentar gigante porque ele tem aí uma máquina pesada mas cada prefeito aqui tem a sua posição com relação a isso eu estou dando a minha opinião eu acho que o estado para se tornar competitivo tem que olhar para o que os outros estados estão fazendo. Da minha parte só mais uma pergunta nós estamos vivendo uma situação para toda a saúde antes para assistir mas uma situação que é na sua atendida e isso todos os municípios estão vivendo em Porto Alegre especialmente porque ele tem que olhar para a sua emergência entre outros pese também a crise estar passando a paz mais crítica mas temos muitos casos em Porto Alegre as lutas lutadas claramente como é que o senhor vê essa situação assim e como trabalhar em relação aos municípios ser por um grupo mais casos de mortes do estado mas como tratar assim no âmbito da região a promessa é que a gente vai ter vacina e não só para a gripe e também repor as vacinas de gripe em torno de 15 dias mas a dengue é uma luta de todos não é a luta só nossa de prefeito não é a luta de toda a comunidade tem lugares que a gente precisa principalmente na divulgação e do engajamento da população para a gente poder vencer nós não vamos conseguir vencer essa batalha achando que essa é uma responsabilidade do prefeito que é uma responsabilidade do governador é uma luta de todos nós a comunidade precisa entender isso e precisa ter isso como uma lição de tirar ali os 10 minutos para poder fazer a limpeza do seu pátio para poder tirar aquilo que está parado e que vai acumular água limpa a gente sabe que o mosquito não se prolifera na água suja ele é na água limpa e a gente precisa fazer esse tema de casa e claro que aguardar a vacina que a gente está esperando em torno de 15 dias e deve normalizar Então bem Tchau